De trabalhar, todo o planejamento lá da nossa Secretaria de Direitos Humanos Tentei montar um roteirinho aqui, vou tentar segui-lo Mas aí tem outros companheiros que trabalham conosco lá E o próprio Daniel Mário, que esteve à frente há alguns anos Pode nos ajudar nisso Primeiro alguns pressupostos que é interessante a gente reafirmar aqui O trabalho com os direitos humanos exige um comprometimento de corpo e alma Para a causa dos segmentos mais vulneráveis da sociedade Esse compromisso com os mais pobres, com aqueles que estão mais expostos a qualquer tipo de violação Segundo, o comprometimento na luta pela afirmação da cultura dos direitos humanos Nos exige um respeito ao legado deixado por pessoas que nos anteceder A preocupação com aqueles que vão nos suceder E a soma do presente nesse esforço conjunto Por meio de uma atuação em rede que a gente se propõe e vem implementando Uma rede com movimentos sociais, com instituições públicas Que compõem o Estado Democrático de Direito E a Secretaria tem a sua atuação pautada na execução Na articulação de políticas públicas para todos os segmentos da sociedade Ela foi alçada à condição de ministério durante o governo Lula E de lá para cá, muitos avanços sendo realizados O que se refere à difusão da cultura dos direitos humanos Nas perspectivas aí de conquistas consolidadas Seja na Declaração Universal, na Constituição Federal de 88 E na Declaração de Viena de 93 Que o Nilmario colocou aqui em alguns aspectos E aproveito a oportunidade até para Saudar o companheiro Nilmario Que para nós foi o primeiro ministro dos direitos humanos na história do Brasil Ele é responsável e a sua equipe nesse processo Por grandes avanços que a gente teve no nosso país No que se refere à disseminação da cultura dos direitos humanos Teve, eu acho, uma das grandes contribuições No sentido de alinhar o Brasil No que há de avanço conquistado no âmbito internacional Hoje o Brasil é uma referência Por sua postura como Estado-nação Em todas as ambiências internacionais No que toca ao respeito dos direitos humanos Pelas políticas públicas que vem implantando Pelos avanços legislativos Observados nos últimos anos Atualmente a gente faz parte Dos sistemas de proteção dos direitos humanos Seja da ONU, seja da OEA E tratamos de implantar, de implementar Mercosul E tratamos de implantar, implementar Através dessas políticas públicas Todos os avanços de cunho internacional Que são internalizados em nosso país Por meio dos tratados internacionais De direitos humanos E esses avanços se traduzem em políticas concretas Voltadas para a promoção, para a defesa Para a proteção, para a garantia E a gente vem reafirmando Dia a dia a sua universalidade A transversalidade A interdependência Essas políticas são caracterizadas Pela transversalidade E conceber o ser humano Numa perspectiva integral Sem segmentar Sem etiquetar a pessoa humana Em segmento específico A especialização De políticas voltadas Para determinados segmentos Para nós tem um sentido De reforçar O escopo da garantia Da proteção Sempre que leva em conta A relação dialógica Com outras políticas públicas Com a mesma direção e sentido E nós enquanto Representantes aqui da FDH E posso falar Pelo Ataopa Fidel e Amarga Ela fala assessora Mas para nós é uma coordenadora Na construção dessa política Do respeito A diversidade religiosa Do diálogo Da construção De uma política Que mobiliza setores Pessoas Instituições Para esse grande debate Ela E na gestão Da nossa ministra Maria do Rosário Consiste numa tarefa De transformação Porque não Ataopa sempre fala isso De transmutação De dificuldade Em oportunidade Em oportunidade A gente tem buscado Transformar Incansavelmente Transformar O que é a discriminação Em respeito Transformar o cerceamento Da expressão popular Em cultura Transformar a violência Em acolhimento Transmutar A intolerância E união E admiração A multa A Marga sempre fala Muito isso Para nós Então nosso trabalho É voltado Para aqueles Que por serem diferentes Necessitam Transformar as pedras No seu caminho Em pontes Para a construção De uma vida Mais digna Que proporciona A oportunidade O crescimento Proporciona A felicidade Então a SDH Ela tem a sua Atuação Pautada Na atuação Na execução Na articulação De políticas públicas E ela é hoje Composta por secretarias Nacionais Que realizam Um trabalho De construir Junto a população Possibilidades Para redução De desigualdades Para ampliação Da consciência Social Do reconhecimento De cada um Como sujeito De direitos É nesse sentido Que nós temos lá A Secretaria Nacional Da Criança e Adolescente A Secretaria Nacional Da Pessoa com Deficiência A Secretaria Nacional De Promoção E Defesa Dos Direitos Humanos Que da qual lá Nós fazemos parte Eu já fui diretor dela Hoje sou Secretário Nacional E a nossa Secretaria De Promoção E Defesa Ela é composta De 15 áreas Que a gente chama De coordenações temáticas Dentre as quais Quer dizer Tem uma coordenação Que é amarga Que está à frente Que é da diversidade religiosa Tem uma coordenação Dos direitos Da pessoa idosa Dos direitos Da população LGBT Do combate à tortura Do combate ao trabalho escravo Dos direitos Da população Em situação de rua A coordenação Da saúde mental Que discute Toda essa questão Hoje voltada Do enfrentamento Ao crack Esse debate Da internação compulsória Dos hospitais Psiquiátricos A situação Que se encontra Pessoas hoje Que permanentemente Vêm sofrendo violações É uma assessoria Que está Transformando hoje Numa coordenação Quer dizer No âmbito Dessa nossa secretaria Também estão situadas Outras coordenações Que são importantes Inclusive Tem uma relação direta Com a secretaria geral Com a Recite Que é A coordenação Da educação Em direitos humanos E a gente tem sempre falado Quer dizer Do Período da época Do Lula 2010 2002 Quer dizer O fato de várias políticas Implementadas Onde possibilitou O acesso Por parte da maioria Da população brasileira A saúde A educação A renda Quer dizer Houve um avanço Muito grande De inclusão Dessas pessoas No mundo do trabalho Ao nível de renda Mas uma grande Preocupação Que o Lula Sempre colocava O Numa já colocou Isso muitas vezes Ao longo O Patrus Quando estava Na frente Do nosso Ministério De Desenvolvimento Social Quer dizer No Barça Só criamos Políticas Que elevem O nível de renda Das pessoas O que adianta Essas pessoas Terem um emprego Terem um salário Melhor Ter acesso A educação Se elas continuam Preconceituosas Homofóbicas Racistas Intolerantes É necessário Trabalhar Toda Uma cultura De resgatar Valores Trabalhar Valores Junto Essas pessoas E aí Entra Essa área Nossa Da educação De direitos Humanos Uma grande Parceria Que a gente Tem com a Recide Que a companheira Depois vai falar Um pouco De trabalhar Isso Junto E a população E principalmente Essa população Que está tendo Acesso a esses Programas sociais Esse processo De educação De direitos Humanos Temos lá Temos lá Também O Centro De referência De direitos Humanos Aqui está O Adriano Que está Filmando Lá Ele compõe Essas equipes São cerca De 30 Centros De referência De direitos Humanos Hoje no País No trabalho Não só Do atendimento Direto ao cidadão Tem seu direito Violado Mas também Nessa perspectiva Da capacitação Da disseminação Da cultura De direitos Humanos Da cultura Da paz No esforço De trabalhar O que a gente chama De transversalidade Trabalhamos também Com os programas De proteção A vítimas E testemunhas Bem como A proteção A defensores Dos direitos Humanos Que são ameaçados Exatamente Em decorrência Da sua atuação Pelos direitos Das suas respectivas Comunidades Uma outra área Importante Para nós Lá É a coordenação Do registro Civil De nascimento Consideramos E o Lula